Oi, eu sou o Cascão. Oi, eu sou a Mônica. Oi, eu sou a Mônica. Oi, Mônica. Tudo bem? Tudo e você? Eu também, mas eu tenho que fazer algumas coisinhas. O que? Eu tenho que pegar rapidinho e dar uma colhada naquele cebolinha, tá bom? O que você tem que pegar? Eu tenho que dar uma colhada no cebolinha. Eu não... Ah, no cebolinha, ainda bem que eu sou o Cascão, né? Eu não recebo coelhada, né? Ai, cebolinha, sai! Mas vem aqui, Mônica. Já não tem tudo. Ai, mas você deu uma coelhada nele ou você deu uma joaninhada nele? Porque isso aqui é uma joaninha. Ah, não mostra. Não pegue, meu sanção. Você vai rasgar ele. Deixa que eu mostro isso. Você é muito braba, né, Mônica. Muito braba. Viu? Pode pegar um pouquinho. Eu sou bem cheiroso, sabia? Não é, não. Sou sim, senhora. Eu vou pegar uma esponja pra você tomar um banho. Esponja? Eu não quero tomar banho. Ai, vai ficar cheiroso. Ai, que delícia. Isso, tá bom. Obrigado. O Cascão tá tomando banho. Ha, ha, ha.